Deputada, parabéns pelo trabalho e sucesso para a senhora nessa legislatura. Obrigada, e a luta continua, e nós aqui continuamos, vamos dizer, nesse combate contra a violência. Chega, né? Muito obrigada, deputada. Obrigada, um abraço. Eu conversei com a deputada Ione Pinheiro, do União Brasil. Ela falou para a gente sobre várias bandeiras com a temática feminina que ela defende aqui na Assembleia, projetos de lei aprovados ontem aqui no plenário de autoria da deputada. Aqui no plenário da Assembleia acaba de ser aberta a reunião ordinária desta quinta-feira. A reunião foi aberta pela deputada Beatriz Serqueira e, neste momento, a deputada Macaé Evaristo lê a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos. Leninha e Ale Portela. A deputada Chiara Biondini, segunda secretária ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Não havendo correspondência ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados o projeto de lei número 156-2023, os requerimentos números 411 a 414, 420 a 435, 437 a 444, 446 e 447-2023. E comunicações das comissões de segurança pública e de educação. Proferem discursos às deputadas Delegadas Sheila, Lohana e Beatriz Serqueira. O deputado doutor Jean Freire, o qual, ao final de seu pronunciamento, suscita questão de ordem, solicitando seja feito um minuto de silêncio, em sinal de pesar pelo falecimento da senhora Fabiana, vítima de feminicídio no município de Diamantina. Após homenagem póstuma, profere discurso à deputada Macaé Evaristo. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que a presidente informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 420, 422 a 425, 427, 428, 430, 435, 437, 443 e 444-2023. E da ciência das comunicações hoje apresentadas. Isto posto, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 9, às 14 horas, com a ordem do dia regimental, e para a especial também de amanhã, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. Obrigada, deputada. Com a palavra... Antes, vamos colocar a ata em discussão. Não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Agora, sim, com a palavra, a deputada Ione Pinheiro para, nas funções de primeira secretária, proceder à leitura da correspondência. Boa tarde, presidenta Beatriz. Boa tarde, presidenta Beatriz. Boa tarde, deputada Macaé. Mensagem do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zema Neto. Mensagem número 8, barra 2023. Encaminhando o projeto de lei número 358, barra 2023, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado e da outras providências. Mensagem número 9, barra 2023. Encaminhando o projeto de lei número 359, barra 2023, que transfere as competências da Fundação Educacional Caio Martins, Fucam e da outras providências. Mensagem número 10, barra 2023. Solicitando o desarquivamento da proposta de emenda à Constituição, número 71, barra 2021, que altera os artigos 139 e 140 da Constituição do Estado. Só isso, presidente. Obrigada, deputada. Tudo bem? A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores e oradoras inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Douglas Mello. Na sua ausência, com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, com a palavra, o deputado delegado Cristiano Xavier. O que é que eu faço? Já foi chamada, ninguém falou, ninguém falou. Eu posso chamá-la? Ele já foi chamada. E o que eu faço? Como ninguém fala? Com a palavra, o deputado Douglas Mello. Obrigado, senhora presidente. Quero aproveitar aqui a oportunidade de cumprimentar nossa mesa, em nome de todas aqui presentes na mesa, cumprimentar todas as mulheres do nosso Estado de Minas Gerais, do nosso Brasil, por essa semana que é dedicada às mulheres. Eu vim correndo ali da cantina, Macaim. A gente descobre que a academia cedo não está fazendo efeito, não. Pronto. Mas quero aqui, nessa oportunidade, na primeira vez que eu subo à tribuna, depois da nossa reeleição de deputado estadual, pela terceira vez, eu venho aqui para agradecer ao povo mineiro, principalmente das cidades onde nós trabalhamos, pelos 64.170 votos. Uma responsabilidade muito grande está, mais uma vez, dentre os 77 deputados e deputadas, representando o povo mineiro nesse Estado de tamanha importância. E nessa Casa do Legislativo, que, para mim, é a mais importante do Brasil. Pelos grandes nomes da política que por aqui passaram e por tudo que Minas Gerais representa nesse nosso Brasil. Então, deixo aqui, além do meu agradecimento, também a minha fala de orgulho de poder compartilhar com cada um dos amigos e amigas aqui dessa Casa, momentos que eu tenho a certeza que serão de extrema relevância para o povo de Minas. Entendendo sempre que o Parlamento, ele é o resultado daquilo que a sociedade faz, daquilo que a sociedade quer, entendendo que, mesmo com opiniões diferentes, aqui temos que fortalecer o Parlamento, respeitar os nossos colegas, mesmo que as discussões, às vezes, estejam afloradas, mas, ainda assim, um povo forte é um povo que tem um Parlamento unido e um Parlamento que sabe da sua representatividade. Fico muito feliz por, nessa legislatura, termos à frente dessa Casa o deputado Tadeu Leite, carinhosamente chamado de Tadeuzinho. Já tivemos um grande amigo na última legislatura, o deputado Agostinho. E acredito que o fato do Tadeuzinho estar à frente da Casa em um momento onde que teremos diversos assuntos a serem trazidos aqui, assuntos, como eu disse, de extrema relevância para o povo mineiro. Mas temos aqui um presidente que agrega, que saberá unir ainda mais a Casa, fazer um elo com o governo e também com a sociedade mineira. Isso será de extrema importância. Então, além dos agradecimentos, deixo aqui os meus cumprimentos a todos os meus colegas parlamentares e o agradecimento pela parceria e amizade de sempre. E a todos também aqui dessa Casa, toda a equipe técnica que sempre trabalha, com muita competência. Nós ficamos também aqui, deixamos o nosso agradecimento por todo o trabalho ao longo desses últimos anos, quando nós já temos aqui o nosso serviço prestado durante oito anos como deputado estadual. Bom, as principais bandeiras deste nosso mandato, sem dúvidas, uma delas, talvez grande parte aqui da Casa já me ouviu falar, é o Hospital Regional de Sete Lagoas, obras paralisadas desde 2015, e um hospital que teve o início das obras em 2007, e infelizmente até hoje, não só este hospital, mas outros regionais ainda não foram entregues à população. Temos agora, sim, uma luz, não vou nem dizer que é no fim do túnel, mas uma luz muito forte, uma realidade, algo concreto. Através do Acordo da Vale, com muita luta, conseguimos convencer o governo do Estado a incluir o Hospital Regional de Sete Lagoas, e com isso, todo o valor para terminar o hospital já está garantido, aguardando somente neste momento a ordem de serviço que será dada pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema. A quem eu deixo um agradecimento também, aqui, em nome de toda a população da nossa região. Ao longo dos anos, muita gente tentou entregar este hospital, não conseguiu, outros anunciaram sem ter de onde buscar a solução. Governador Romeu Zema, além de ter tido a sensibilidade de incluir o hospital no Acordo da Vale, ele não mediu esforços para que houvesse celeridade. Infelizmente, algumas burocracias impediram para que acontecesse o mais breve, mas agora estamos no momento sim de ponto de partida para que o hospital, ele tenha o reinício das obras e, enfim, possa salvar vidas na região de Sete Lagoas. Uma outra bandeira também que nós vamos defender aqui nessa casa, inclusive, na semana passada, eu pude falar sobre isso na Comissão de Defesa do Consumidor, é sobre o movimento equestre, o movimento do cavalo, os rodeios. Nós estamos tendo, ao longo dos últimos meses, um debate muito forte, onde que, às vezes, por falta de informação, muita gente imagina que esses animais têm sido maltratados. E eu não queria falar só do rodeio, mas poderia estender, ir um pouquinho mais além, falar do rodeio, do concurso de marcha, falar das cavalgadas, ranchote e outros segmentos, como prova de tambores, onde que os animais são utilizados. Eu quero levantar esse debate aqui na casa e não quero, gente, jamais causar briga. Pelo contrário, eu quero dar a oportunidade daqueles que trabalham com o animal no dia a dia, deles também poderem aqui falar. porque, às vezes, se cria uma polêmica em cima de um assunto, aquilo ganha a rede social, mas tem uma verdade que não está sendo dita. E eu posso garantir aqui, eu que tenho cavalos também, 99% dos animais que são utilizados nestes eventos, eles não são maltratados. Aí alguém pode me perguntar, Douglas, mas como que pode um boi no rodeio, ele está pulando? É porque é da índole do animal. O que é a índole? Às vezes, a gente tem cavalo que, se você não colocar a cela nele, só de você encostar, o cavalo já está pulando, porque ele é nervoso. Com os bois, acontece da mesma forma. Não é que tem algo machucando ele. Às vezes, uma simples cócega que ele sente, ele já vai pular, ele já vai querer ali sair rodando arena. Então, muita gente imagina que isso é um maltrato. E a gente quer esclarecer que não é. Queremos dar a oportunidade dos veterinários virem a essa casa, queremos dar a oportunidade dos produtores sérios de rodeio estarem aqui para falar. Para quem não sabe, esses animais, eles ficam durante toda a semana se alimentando com feno, com silo, com boa ração. Eles têm muita energia e, ao chegarem no rodeio, eles querem, na verdade, ali, jogar essa energia para fora. Eu poderia falar também, nosso amigo delegado Cristiano, dos eventos de concurso de marcha. Antes de um cavalo, ele se apresentar no final de semana, seja uma copa de marcha oficial ou então um poeirão, esse animal, durante a semana, comiu a melhor ração, e tacar o ração, mas quem monta animal paga com orgulho, porque gosta de ver o seu animal bem cuidado. Ele come feno, silo, e tem um domador que vai montar pelo menos três vezes neste animal para que ele não fique estressado. Aí, às vezes, nós temos situações como, por exemplo, que acontecem em relação ao imã. O imã vai em um evento, embarga o evento, recolhe os animais daquele realizador que está ali, daquele realizador do evento. Esses animais são entregues para alguma prefeitura. E eu deixo um desafio, gente. Podemos aqui nessa casa fazer uma visita aos locais onde que as prefeituras guardam esses animais. Vocês vão ver a situação que eles ficam. Tem animal que morre de fome. Enquanto se ele estivesse no ar as que ele estava, estaria lá com a melhor ração, com feno, com silo. E quando a gente fala ainda do movimento do cavalo, eu poderia falar das provas de três tambores que hoje ensinam as crianças desde cedo a ter uma personalidade forte, mas a respeitar o animal. Por que aqueles animais correm tanto? Porque para eles também é uma diversão, eles gostam de correr. Por isso que eles atingem alta velocidade. Então, nós queremos aproveitar este momento para trazer esse debate aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E eu posso garantir, se no final dele nós tivermos a comprovação que os animais que são usados nestes eventos, eles são animais que sofrem com maltrato, eu sairei da causa. Mas eu tenho a certeza que nós vamos mostrar o contrário. Hoje, para se manter um animal sadio, um animal tranquilo, você precisa de profissionais que trabalhem com ele no dia a dia. Num concurso de marcha, por exemplo, antes do animal ir, ele tem que estar casqueado, ele tem que ter recebido uma ferradura boa, um veterinário já tem que ter olhado esse animal. Então, ali tem todo um trabalho que é feito antes, do animal chegar no evento e se apresentar. E ele só pode marchar bem porque ele tem uma saúde boa. Da mesma forma, no rodeio, nos Estados Unidos, onde que o rodeio tem toda a sua projeção que a gente vê em todo o mundo, por que que lá o animal, ele é visto de uma forma, que ele é visto como bem cuidado, e aqui no Brasil a gente imagina que ele é mal cuidado. Às vezes, é por falta de informação mesmo. Às vezes, é porque nós não estamos dando a oportunidade daquele cara que tem a boiada, daquela pessoa que trabalha como veterinária, ali dentro dos eventos de falar. Então, é esse o tema que a gente quer trazer aqui nessa casa, e eu trago com muita tranquilidade. Poderíamos falar também das cavalgadas. Eu escuto muita gente querendo proibir cavalgada, dizendo que não pode, que o animal é maltratado. A grande verdade é que a maioria absoluta dos animais que estão em cavalgadas não são animais maltratados. Às vezes, a pessoa, ela está deixando de cuidar dela própria para cuidar do animal. Antes de ir para uma cavalgada, a pessoa vai ali, ela está fazendo o casqueamento do animal, está cuidando da pelagem dele. Como eu disse, o veterinário olha, a pessoa está montando, está levando o animal para passear, e ele também está descontraindo. É claro que acontece algum caso ou outro, onde que alguém não sabe, vai querer bater no animal, e isso a gente é contra, não precisa. Mas, em sua maioria absoluta, está ali o deputado Tito Torres, que é defensor também, que gosta de criar animais, quem vai em uma cavalgada hoje vê de perto que a maioria das pessoas que monta está cuidando bem do seu animal. E se a gente amanhã proíbe rodeio, se a gente proíbe concurso de marcha, as cavalgadas, nós teremos milhares e milhares de animais que serão levados para as prefeituras cuidarem. E vamos falar a verdade, gente, isso não é papel de prefeitura. Isso é papel de profissional, de dono de aras, de quem trabalha com rodeio, de quem realmente sabe montar. Essa é uma oportunidade que nós temos aqui, de trazer esse tema nessa casa, e poder informar a população, e poder também aperfeiçoar. Tudo aquilo, eu tenho a certeza, que for para melhorar o rodeio, que for para melhorar os eventos equestres, os produtores de eventos vão aceitar. O que nós não podemos é simplesmente querer proibir e não deixar o outro lado se defender. Como aconteceu ano passado em Pedro Leopoldo, que para mim fere claramente o direito do consumidor. Milhares de pessoas com ingressos na mão para irem ao evento, essas pessoas receberam a notícia que o rodeio não poderia acontecer. Às vezes a pessoa não estava pagando ingresso só para o show, ela queria também assistir um rodeio. Mas vocês podem ter a certeza, a gente vai, através desse debate, conseguir esclarecer, dar a oportunidade, dos profissionais falarem, e acho que em primeiro lugar, quem vai ter que falar é o veterinário. Porque é o profissional que cuida da saúde do animal, e se o veterinário que trabalha nos rodeios, ele nos mostrar como o animal é tratado e quais os meios devem ser utilizados para a proteção animal, acho que aí nós podemos avançar no tema. Eu ainda tenho ali um minuto e trinta, mas queria também falar aqui de uma bandeira que a gente vem levantando ao longo dos anos aqui nessa casa e que agora está se tornando realidade, que é a concessão da MG 424, Estrada Velha de Sete Lagoas a Pedro Leopoldo. Essa estrada, ao longo dos anos, vem ficando numa situação muito ruim, agora está pior ainda, cheia de buracos. O governo do Estado não conseguiu reunir condições para realizar a sua duplicação. Hoje, para se ter uma ideia, você sai de Sete Lagoas para ir até Confins, num trecho pequeno, nós gastamos cerca de uma hora e meia. E, enfim, essa estrada está sendo entregue a concessão pública. E nos próximos dias, nós já acreditamos que a concessionária que venceu a licitação, ela vai assumir a manutenção da MG 424. Isso vai ser um impulso muito grande, tanto para a região de Sete Lagoas, mas também até para o norte de Minas, porque vários produtos que têm que sair do norte para chegar até o aeroporto de Confins, só tem a MG 424 para se locomover. Então, temos bandeiras muito importantes aqui nessa casa durante esse mandato e acredito também que teremos grande vitória. Quero aqui deixar um abraço a todos os meus colegas do PSD, PSD que está na base de governo e estou muito feliz por ter ao meu lado não só a bancada do PSD, mas por ter também os deputados e deputadas nessa legislatura. Acredito sempre que, se Deus não nos proteger, a gente não sai do lugar, Ele estará presente sempre em nossa caminhada e teremos grande vitória. Viva o povo de Minas Gerais e viva a Assembleia de Minas. Muito obrigada, deputado. Com a palavra agora o deputado, o delegado Cristiano Xavier. Me permitam, enquanto o deputado chega, registrar que nós estamos aqui com várias pessoas que estão mobilizadas pela convocação dos excedentes para policiais penais, que acompanham os trabalhos aqui da Assembleia Legislativa na tarde dessa quinta-feira e fazem a justa manifestação pela convocação dos policiais penais. Deputado, com a palavra. Boa tarde, excelentíssima presidente, compor na mesa da nossa Assembleia Legislativa, bancada da mesa, deputados e deputadas, pessoal dos excedentes aí também, marcando sua presença aí nessa importante luta. Eu vim aqui hoje me manifestar a respeito de uma visita que eu fiz ontem à cidade de Mário Campos, nessas andanças nossas agora, no início dessa caminhada, retornando nas cidades onde é que nós tivemos votos. Estive ontem na inauguração da Delegacia das Mulheres em Joatuba, parabenizando aqui todos os que tiveram sua contribuição de grande importância. E, em seguida, nós estivemos em Mário Campos. Passeamos e andamos pelas ruas da cidade, cumprimentando a população, na presença do nosso aguerrido vereador Rogério Prado, um jovem e determinado vereador, muito atuante naquela cidade. E uma das agendas nossas, nós estivemos na Delegacia de Polícia, que é numa das ruas centrais da cidade, mas que, quando nós chegamos lá, nós ficamos boquiabertos com a estrutura da Delegacia de Polícia. Eu, que, por minhas andanças em muitas Delegacias de Polícia, tinha muitos anos que eu não via uma Delegacia, não só naquelas condições de estrutura física, mas também de defasagem de policiais. Nunca na história Mário Campos teve sequer um escrivão de polícia. Nessa última leva dos aprovados no concurso, estava para ir um escrivão de polícia, mas também restaram-se frustrados nesse encaminhamento. Então, nós estamos aqui hoje, eu tenho certeza que o nosso excelentíssimo governador de Estado, um dos melhores governadores que Minas Gerais já teve, eu tenho a plena convicção que ele não sabe, infelizmente, o estado de sucateamento da Delegacia de Polícia Civil de Mário Campos. E lá nas conversas também, nós estávamos vendo a precariedade das ruas da cidade, a necessidade de uma terceira faixa ali na MG 155, que liga ali Mário Campos até Betim, para escoar toda aquela carga, porque tem um grande terminal de carga lá, de Sarzedo, que ele é responsável ali para colocar na linha ferro grande quantidade de minério de ferro. E aí nós chegamos em uma outra discussão. No momento que o Brasil passa pelo aumento do SEFEM, e nós vemos que muitas cidades recebem muitos recursos, e têm dificuldade muitas vezes de gastar o tanto que elas recebem, a maioria das cidades ficam num malabarismo enorme, porque é muito pouco recurso para demandas que são infinitas. Então nós reforçamos a necessidade da discussão do nosso Pacto Federativo, que é a distribuição de renda nos municípios mineiros. Porque às vezes o município do lado tem muito recurso, parabéns para ele, está mais do que certo, mas outro que está do lado e que sofre severos efeitos da extração do minério, por exemplo, em suas estradas, não recebem absolutamente nada. Então deixamos aqui o nosso apelo da necessidade que a gente viu de tantos problemas que existem na cidade de Mário Campos. E com certeza, junto com o Rogério, e as enormes necessidades que nós vimos lá na cidade, vão poder contar com esse novo deputado, que com muito esforço e com muita força de vontade vai estar aí ladeado com o nosso vereador Rogério Prado, para que a gente possa aí aplicar soluções também para que a cidade de Mário Campos seja elevada em patamares bem melhores, principalmente também nessas questões de segurança pública, que é muito urgente a melhora lá das instalações da delegacia e de um efetivo melhor para dar conta ali das questões de polícia judiciária naquela região. Muito obrigado, presidente. Obrigada, deputado. Com a palavra o deputado Bruno Engler. Na sua ausência, com a palavra o deputado Eduardo Azevedo. Boa tarde, senhor presidente, na qual, na ocasião também, cumprimento todos os demais parlamentares. Boa tarde ao público que nos acompanha pela TV Assembleia. Boa tarde a todos os servidores da casa. E o nosso boa tarde também aí aos excedentes da Polícia Penal, que têm lutado a cada dia para que o seu espaço possa ser garantido. Conta conosco aí para ser a voz de vocês junto ao governo do Estado. Parabéns pela iniciativa. Continue firme, porque é assim que vocês vão conseguir chegar lá e contem sempre com o nosso apoio. Bom, eu quero reiterar a população de Vinópolis sobre o acompanhamento que nós temos dado justamente às demandas da Copasa na região sudeste, onde, há duas semanas atrás, mais ou menos, nós passamos por uma falta de água muito grande. A população sofreu com aquilo e nós pedimos providência. A Copasa nos informou, nos reiterou, nos colocou à parte que os três postos para aumentar a questão do abastecimento que estão sendo construídos no bairro Santa Lúcia foram concluídos ontem e já estão em funcionamento. Então, região de Vinópolis, a região sudeste, muito em breve, creiamos que o sistema de abastecimento possa estar sendo normalizado para vocês. Nós continuamos aqui cobrando do governo, cobrando da Copasa, para que possa prestar um serviço de qualidade. Até aproveito a minha fala aqui para reiterar e para parabenizar o vereador de Vinópolis, o vereador Ney Burger, que esteve aqui na Assembleia ontem, justamente para poder cobrar o Ney, que durante todo o seu mandato tem sido a voz da região sudeste cobrada ali de forma muito positiva da Copasa, que presta um serviço de qualidade. Ontem o Ney esteve aqui, juntamente com eles, entramos em contato com o Guilherme, que é o presidente da empresa, e a empresa nos passou isso. Que os três postos que estavam em construção logo após o desabastecimento foram concluídos ontem e já colocaram para funcionar. E pode ter certeza que nós vamos continuar cobrando para que a empresa preste-se um serviço de qualidade para a Divinópolis. Bom, cada dia que passa, nós estamos vivendo em uma situação que é verdadeiramente uma inversão de valores. Quando a gente fala do ponto popular, antigamente era o cachorro que mijava no poste, mas não, hoje é o poste que está mijando no cachorro. Sabe por que eu estou falando isso? Porque existem muitas narrativas e muitas falácias de uma turma que quer fazer acontecer simplesmente num estrago de dedos. Mas deixa eu dizer para vocês aqui, que para problemas, escutem bem, para problemas complexos, não existem soluções simples. Viu? Por que eu estou falando isso? Porque eu quero chamar a atenção de vocês aqui, nós vamos continuar sempre nessa mesma linha. Eu fiquei assim, chocado, quando eu presenciei essa notícia. Para problemas complexos, não existem soluções simples. Por que eu falo isso? Ministro de Lua defende descriminalizar, preste atenção no que eu estou falando para vocês, o Ministro dos Direitos Humanos, ele defende descriminalizar drogas e discutir o aborto. Em qual contexto dessa entrevista foi concedida do ministro? Para poder falar de um tema que é o desencarceramento. Eles querem, tipo assim, diminuir a população carcerária. E para diminuir a população carcerária, ele acha que a gente precisa descriminalizar as drogas. Olha só a situação na qual nós estamos chegando. Deixa eu perguntar aqui para o ministro o seguinte. Senhor ministro, o senhor já presenciou ou já vivenciou a desgraça que as drogas fazem nas famílias? Quando um pai ou uma mãe tem uma família que é dilacerada pelas drogas, e o senhor vem em público agora, um ministro de Estado falar que uma das soluções para promover o desencarceramento é a gente descriminalizar drogas? Mas que absurdo, que absurdo que nós chegamos nesse país. Chegar a passar a mão na cabeça de bandido e de criminoso, onde eles levam drogas para as nossas crianças, para as nossas famílias, tornar isso um hábito comum? Onde nós vamos parar? Mas é muito brilhante a sua ideia, não é, ministro? Já pensou se essa brilhante ideia do senhor chega a acontecer? Então é simples, conforme a ideia do ministro, como eu disse, que é muito fácil, soluções complexas eles tentam trazer algo simples para resolver. Se a ideia do ministro funcionar, como então nós vamos resolver a questão da pedofilia? Nós vamos pegar os pedófilos e deixar que eles continuem fazendo crime? Nós vamos pegar aqui, o código penal que trata como pedofilia, fazer isso aqui, senhor ministro, rasgar? Porque da forma como o senhor está querendo fazer, é assim que vai acontecer. Como que a gente vai resolver então, senhor ministro, a questão do assassinato? Nós vamos pegar aqui o código penal, onde trata que o assassinato é crime, e vamos pegar e vamos fazer isso aqui, rasgar. Dessa forma, o senhor vai entrar para o Guinness Books, com essa ideia tão brilhante, onde, para resolver o problema do desencarceramento, a gente vai liberar as drogas e deixar que as drogas olhem soltas em todo o país. Muito fácil falar isso, sabe por quê? Porque às vezes o senhor não teve uma família destruída pelas drogas. Porque o senhor não sabe o que isso causa dentro de um pai, de uma mãe ou de um filho que é dependente químico e que está lutando para poder colocar na sociedade. Sabe como que a gente resolve a questão de segurança pública, senhor ministro? É investindo em segurança pública. É investindo em polícia militar, em polícia civil, em polícia penal. É assim que a gente resolve o problema de segurança pública. É assim que o governo anterior fazia. É armando a população de bem. Porque é muito fácil, igual o outro ministro da Justiça também fala, que nós vamos desarmar a população, mas enquanto isso chega na favela, os bandidos estão armados até os dentes. É muito fácil resolver isso. Então, deixa eu dar aqui uma dica simples para o senhor. Quer resolver o problema de desencarceramento? Invista em segurança pública. Invista em efetivo. Dê dignidade para o profissional de segurança pública ser tratado como ele merece ser tratado. Afinal de contas, o que a gente pode esperar do governo? Porque o então presidente Lula, na época de campanha, ele veio falar que o Bolsonaro tratava a polícia como polícia não fosse gente. Para ele, policial não é nem gente. Então, é muito fácil a gente trazer a questão de resolver outros problemas complexos com soluções simples. Você não vai descriminalizar a droga, não, porque eu tenho certeza que o Congresso e o Senado não vão deixar. Nós vamos, sabe o que é fazer? É lutar para que a segurança pública possa, cada vez mais, ter dignidade, ter investimento, e eles possam promover segurança para o nosso país. E é assim que nós vamos fazer. Boa tarde. Obrigado, pessoal. Na palavra. Com a palavra, o deputado Cristiano Silveira. Boa tarde, senhora presidenta, deputada Beatriz Serqueira, deputada Macaé Evaristo, deputada Ione Pinheiro, deputada Leninha, também deputado Betinho. Quero aqui cumprimentar nossas mulheres que estão coordenando ao longo desse mês os trabalhos aqui na nossa Assembleia Legislativa. Eu queria trazer aqui alguns temas para a reflexão dos colegas. Na verdade, alguns são novos, outros nem tanto. O primeiro trata da questão da repercussão do relatório que foi lido, da correspondência que foi lida pelo nosso líder, deputado Lice, a respeito do regime de recuperação fiscal. Na verdade, durante o mandato passado, no mandato passado, deputado Leleco, nós lutamos muito aqui para que o governo não fosse a carga e a cabo na aprovação do chamado regime de recuperação fiscal. Uma fantasia neoliberal criada pelos governos Temer e Bolsonaro para obrigar os Estados a sacrifícios fiscais, e que, na verdade, não é do Estado, é da população, porque impõe uma série de restrições, de regras, que quem paga a conta, no final das contas, é a população. E são vários, não é? E aqui a gente tem repetido quais são os principais, aqueles que mais têm chamado a atenção. Sendo eles, congelamento de aumento, reajuste de servidores, por nove anos, congelamento da possibilidade de concursos públicos, havia também, na proposta inicial, inclusive o congelamento de perspectiva de convênios com os municípios, e também a privatização das nossas empresas estatais, a entrega do patrimônio do povo mineiro. Quando a gente fala de serviço público, nós temos que lembrar que o instrumento para a realização do serviço público é o servidor público, é o servidor. Ora, se não tem servidor, não tem serviço público. Se não tem servidor, não tem educação. Se não tem servidor, não tem saúde. Não tem a segurança pública, não tem assistência social, não tem a fiscalização no meio ambiente, não tem aqueles que trabalham na saúde, cuidando do SUS, fazendo a vigilância sanitária e por aí vai. Então, o ataque que ocorre a quem mais precisa do serviço público no regime de recuperação fiscal, ele é notório. E o governo não tem problema nenhum em caminhar nessa proposta. A gente traz aqui alguns pontos que vale a pena a reflexão. O que eu estou dizendo aqui, o regime de recuperação fiscal propõe um ataque frontal ao povo mineiro e aos servidores públicos, 10 anos sem qualquer reajuste ou benefício. A alteração do regime jurídico dos servidores públicos, aí vai trazendo a chamada instabilidade para os nossos servidores. Quando a gente fala muito de servidor público, da segurança jurídica, daqueles que são efetivos e, portanto, como efetivos, não estão ao sabor da troca de governos, A ou B, a gente está falando de garantia da estabilidade, de garantia da autonomia, da isenção e do cumprimento da lei. Vejam vocês que no episódio das joias, daquela propina que o Bolsonaro recebeu na forma de joia, aquela propina de 16 milhões em diamantes. Porque é o seguinte, é propina. Você sabe por quê, deputado Jean? Não tinha como pegar 16 milhões e enfiar no monte de mala para o cara trazer para carregar. Como é que carrega 16 milhões do monte de mala para o aeroporto, para a rua fora? Aí põe no cavalinho, faz bonitinho, colarzinho, presentinho, 16 milhões. Inclusive, agora, você sabe como é que se cumprimenta os bolsonaristas, né? Sabe, deputado Lohan? Tudo joia? Está joia? Deputado Beto, está joia? É assim que cumprimento agora, porque, né? É o senhorzinho Malta, não é igual o senhorzinho Malta? Você lembra do senhorzinho Malta? É, nosso querido Lima Duarte. Mas, enfim, eu estou falando aqui, então, dessa situação, né? Do que o servidor público, que tinha, então, a sua estabilidade, a sua segurança jurídica, a segurança jurídica teve a condição de dizer que não ia fazer aquilo que o governo insistiu por diversas vezes, que era pegar a mão nas joias, a mão na grana. E o servidor foi firme. Tratou da mesma maneira o cidadão simples, comum, como aquele que tinha o maior interesse, a maior autoridade desse país, presidente da República Jair Bolsonaro. Então, são essas coisas que o governo Zema não compreende. Garantir a segurança jurídica dos servidores, garantir a remuneração adequada, a valorização pertinente, é o que faz com que o serviço público funcione. Por outro lado, o suqueteamento é o que traz, o que nós estamos vendo, né? Ao fim, entrega-se os serviços essenciais para a iniciativa privada, e aí aqueles que precisam são os mais pobres, gente, é que não tem jeito mesmo, né? Bem, continuando. Regime de recuperação fiscal, vamos lembrar, fala da privatização de empresas públicas ou sob controle do Estado. Gente, Copasa, superavitária. CEMIG, superavitário. GASMIG, superavitário. CODEMIG, CODEMIG. Inclusive, vou abrir um parênteses, que tem uma treta aí que nós vamos ter que discutir sobre CODEMIG, né? Questão do Nióbio. Mas, enfim, são empresas superavitárias, empresas estratégicas. O governo aqui caminha na contramão do que caminha o mundo. Houve um tempo no mundo que o mundo, flertando com o neoliberalismo, com os governos liberais, começou a privatizar tudo. Isso aí vem desde a época do ex-presidente Fernando Collor. Mas aí o mundo entendeu que era uma furada desse negócio de privatização, especialmente chamada de serviços essenciais. Você vai privatizar a água, Alan? Você que está aí nos acompanhando, que é lá do Alto Rio Doce. Você faz a privatização da água, a água vai virar objeto pretilheiro do supermercado. Se a Copasa já tem que preocupar com o lucro dos acionistas, ainda sendo a sócia majoritária, mas, portanto, está ali, faz a regulação a bem do interesse público, não é isso? Coloca na agenda da empresa o que é de interesse público, sendo 100% privatizado, o que vai ocorrer? Da mesma forma, a CEMIG. No começo do mandato passado, o deputado Amacaê ainda não estava aqui, o deputado Leleco, o Ricardo, e eu vou contar para vocês, porque é importante vocês tenham isso na memória. Nós fizemos aqui uma audiência pública para discutir impactos de privatização do setor elétrico. Trouxemos aqui os deputados que compunham a CPI da Enel, lá de Goiás. Lá de Goiás. E eles vieram aqui e apresentaram para nós relatórios e um depoimento forte. Disseram o seguinte, deputados, depois da privatização, três coisas aconteceram. Primeiro, o serviço ficou precarizado, tempo de atendimento. Segundo, o custo para os serviços aumentaram, aqueles que, inclusive, tinham um custo mais barato, até mesmo era gratuito, pela presença do Estado na empresa, ficaram infinitamente caros, muito caros. E o terceiro, o aumento das tarifas, que aí teve também aumento na questão das tarifas. Então, a gente teve um depoimento importante para poder falar sobre o que tinha acontecido no Estado de Goiás. Dizem que, inclusive, Ronaldo Caiado, que é um governador liberal, estava querendo rever a privatização da companhia energética lá pelo que tinha acontecido no Estado de Goiás. Então, é importante trazer isso. Bem, vamos continuando. Cortes drásticos de despesas com o estabelecimento do teto de gasto. Nós falamos demais aqui, que a emenda constitucional 95, aquela aprovada no governo Temer, que congelava investimento por 20 anos, era uma furada, que quem ia pagar a conta era o mais pobre, o trabalhador, quem precisa da saúde pública, da segurança pública, da educação pública, por aí vai. Como é que você pega o orçamento e fala, esse dinheiro aqui é o mesmo dinheiro para daqui a 20 anos, com a inflação, com o aumento demográfico da população? E o Zema, na contramão, porque o governo, o Lula, entendo eu, que tem como proposta rever essa questão do teto de gasto, o Lula tem falado isso, parar que se tem de teto de gasto, o governo está querendo, inclusive, embutir aqui cortes drásticos em despesas. Eles têm que entender o que é despesa. Sabe o que é despesa? Despesa é quando a gente vê na imprensa, e eu estava ouvindo a rádio Band News, dizendo que o governador, Leninha, está querendo dobrar o dinheiro da comunicação, trocou a comunicação, quer dobrar o orçamento da comunicação para começar a sua pré-campanha para o presidente da República, deputado Roberto, não pode um negócio desse. Dá para cortar despesas nessas questões. Aumentar dinheiro da publicidade? Na verdade, aumenta dinheiro para contar mentira para o próprio mineiro. O mineiro vai pagar a conta da publicidade para contar mentira para ele mesmo. Porque o governo fala que é eficiente, nem buraco de estrada não tampa. Bem, então, eu estou dizendo o seguinte, que o que nós temos que fazer aqui, gente, é fortalecer o Pacto Federativo, está certo? É retomar o debate da auditoria da dívida em Minas Gerais. Essa Assembleia, em outros governos, governos passados, instituía comissões para fazer análise das dívidas, a origem dessas dívidas, o que tinha sido pago, o que não tinha sido pago, o chamado encontro de contas. Não é aquele que foi feito mal e porcamente com relação à Lei Candidão. Encontro de contas sobre a dívida dos Estados com a União. Então, eu estou trazendo isso porque eu quero dizer que nós temos que, nós precisamos ser taxativos contra essa proposta de regime de recuperação fiscal que o governador Romeu Zema tanto insiste. E eu nem entrei aqui no debate de que o Estado não se enquadra do ponto de vista técnico a partir da norma e da lei em vigor, que eu acho também que o governo federal precisa rever. Bem, esse era um ponto da minha fala no dia de hoje. O outro ponto que eu quero trazer para vocês aqui, que também é importante, é, novamente, sobre a ausência de vagas nas escolas do Estado para o ensino médio. Gente, está pipocando de denúncia de pais que não conseguem matricular seus filhos no primeiro ano, no nono ano, no primeiro ano do ensino médio no Estado. Eu citei aqui a situação de Mariana, pessoas estão tendo que matricular em Ouro Preto e a Caiaca. Eu falei da situação de Alfenas, pais dormindo na fila. Falei aqui também da situação em Carmo do Paranaíba. As mães foram lá no meu encontro, sabia que eu tinha uma reunião no sindicato, os produtores rurais, chegou um grupo de mães e falou, deputado, o que nós vamos fazer? Então, também o governo aí, a gente já trata aqui a questão dos servidores, da educação, agora nós estamos falando da estrutura educacional, do acesso à educação, do direito constitucional à educação que o governador vai negligenciando. E, por fim, eu queria dizer aos colegas que, mudando rapidamente de pauta, mas também é importante fazer esse registro, assumimos a presidência da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa, o deputado Leleco vai estar conosco, a nossa vice-presidente, já iniciamos na reunião de ontem, aprovamos vários requerimentos, já aprovamos uma visita à técnica, à Associação Mineira dos Municípios, queremos conversar com as associações regionais dos municípios, queremos debater os programas do governo federal para as cidades brasileiras e, claro, com impacto em Minas Gerais, sobre habitação, sobre direito à moradia, sobre a questão do saneamento, da infraestrutura, queremos discutir aqui na Assembleia também a questão da reforma tributária, como que isso impacta na arrecadação dos municípios, queremos ter um marco legal, que a Assembleia possa debater um marco legal que trate o desenvolvimento regional, porque o Estado de Minas Gerais é um Estado muito grande, então eu quero dizer para os colegas que nós teremos uma comissão muito atuante, uma comissão muito combativa, uma comissão que estará para trazer as pautas dos municípios, do desenvolvimento regionalizado, uma comissão que fará interlocução com o governo federal, que está disposta a interlocução com o Estado, que fará pedidos, mas também cobranças, tanto ao governo federal quanto ao governo do Estado, então o municipalismo passa a ter relevância, prioridade também na comissão de assuntos municipais sobre a nossa gestão com os demais colegas que lá acompanham a nossa comissão, que é o colega Carlos Henrique, a deputada Ale Portela e também o deputado Rodrigo Lopes. A gente costuma dizer decisões importantes são tomadas em Brasília, decisões importantes são tomadas aqui na Assembleia Legislativa, mas o impacto das nossas decisões se materializa, seja em eficácia ou seja em drama na ponta nos municípios que é onde as pessoas vivem. Quando eu falo de problema de desemprego, esse dado estatístico ele é a realidade de drama lá no município. Quando a gente fala dos números de atendimento na saúde, seja na assistência social, da precariedade, saneamento e por aí vai, estamos falando de realidade concreta vivida pelas pessoas nas suas cidades. Portanto, o municipalismo ele é importante. Como eu fui vereador, fui vice-prefeito, fui secretário municipal, eu tenho essa questão como uma questão cara que nós precisamos debater e quem sabe também fortalecer a discussão de um novo pacto federativo no nosso país. Obrigado, presidente. São as minhas palavras do dia de hoje. Obrigada, deputado. Com a palavra, deputado Leleco Pimentel. Obrigada, deputado. Boa tarde, presidenta desta sessão, deputada da educação. é de tantas outras temáticas, é de tantas outras temáticas, mas nossa referência na luta da educação foi reconduzida também para a presidência da Comissão de Educação da Assembleia, tendo a Macaé também como vice-presidente. Nós queremos que avance ainda mais a defesa da educação. E eu não tenho dúvida que a revogação do novo ensino médio é uma pauta que a nossa deputada Beatriz levará ao fim e ao cabo uma vez que surgem insurreições por todo o nosso país pedindo pela revogação do novo ensino médio. Que virou uma coisa de vender livro. Impressionante com a precarização do ensino médio e da educação foi um coluio entre aquele coiso que deixou o governo no último dia de dezembro, aliás, fugiu antes para os Estados Unidos para que pudesse levar suas joias e guardar num cofre, mas não conseguiu tirar nem da alfândega. Vocês sabem que a situação daquele que foi buscar as joias diante do fiscal da Receita foi tão vexatória, eu escutava ontem os áudios do Dr. Jean. Ele chegava a dizer assim, olha, eu estou aqui de passagem muito rápido, eu vim buscar as joias aí porque o presidente está tudo ótimo lá em Brasília, o clima está bom, o novo presidente vai tomar posse, mas o presidente está de viagem, precisa resolver, criaram até uma uma palavra de que seria uma encomenda personalíssima, né, que aqueles presentes que ultrapassam os 16 milhões na verdade são fruto de pagamento de favorecimentos e não tem outro nome para isso, corrupção. mas o funcionário da alfândega é de ser parabenizado porque ele diz assim, ah é, ele começa até ser jocoso na forma como trabalhava o diálogo com o emissário enviado por Bolsonaro e dizia assim, deputado Betinho, olha, mas sem o documento aqui de destinação eu não posso fazer com que essas joias saiam porque eu não tenho nem a chave do cofre e insistiu o emissário representante de Bolsonaro dizendo que ele deveria atender um telefonema passar o telefone para alguém superior a ele com a ordem de que levassem as joias para Brasília para que pudesse ir para Flórida. Então de fato nós estamos aqui diante de uma denúncia que tem provas e que eles se enrolaram cada vez mais. É por isso que tanta gente está precisando nos Estados Unidos para conversar com o sucessor de Olavo Carvalho, o terraplanista que agora anda sendo despejado para lá e para cá e eu não tenho dúvida será deportado porque o prazo daquele período que ele pode ficar nos Estados Unidos também já acabou e eles não têm mais interesse naquele que é o sucessor de Hitler e de qualquer outro fascista que passou nessa face da terra e que já foram varridos. Então nós iniciamos essa nossa participação dizendo da importância da política. Quem nega a política vai ser comandado por quem gosta dela. Esta é uma máxima que nós podemos com certeza repetir aqui diante dos trabalhadores policiais penais ou os que desejam por direito tomar posse daquilo que lutaram tanto para ter. Sabe por quê? Quem nega a política para ser político voltou fazendo política para aqueles que dominam pelo dinheiro e pelo capital. A mão invisível do capital já não é mais invisível não tem escrúpulo agora ela se faz em todo lugar. Por isso é sempre bom lembrar a partir desse lugar de fala que a política deve ser por todos nós compreendida como a única forma de superar a realidade e ainda por aqueles que a defendem que seja a forma de caridade mais sublime porque ela mata a fome de quem faminto está resultado das desigualdades resultado da corrupção e dos grandes que sempre querem mais para si mesmos. Mas eu quero retomar aqui também a importância da nossa participação mesmo que suplente na comissão de agropecuária agroindústria e abastecimento que foi instalada ontem e que tem como presidente o deputado Raul Belém e que hoje eu pude fazer a defesa de importantes políticas públicas de abastecimento porque sem elas nós não vamos conseguir superar a fome e a desigualdade no nosso país. Sem uma política de abastecimento deputado Ricardo que dê conta de retomar os estoques estratégicos nacionais você sabe que hoje o Brasil não tem estoque nem de um dia de alimento para a nossa população de quase 220 milhões de habitantes. Nos governos Lula e Dilma nós chegamos a ter os estoques nacionais sendo dispostos inclusive para chegarem a hospitais a paz casas de atendimento coletivo podendo tratar o tema da fome retirar o Brasil do mapa da fome como bem lembro aqui do Ministério de Combate à Fome do Fome Zero do Conceia também da Frente Nacional que cuida da Segurança Alimentar Nutricional Sustentável no entanto tudo isso foi desmontado e o efeito está aqui na nossa cara em Minas Gerais o desmonte da SEASA dessa importante empresa pública dessa autarquia que cuida para além de ser a casa dos agricultores e agricultoras que também trazem para o mercado a sua produção que trazem para cá o resultado do seu trabalho eu chamo a atenção que são os agricultores familiares os responsáveis por ter comida ainda na mesa nesse país e é por isso que nós aqui defendemos a retomada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário que tem agora o ministro Paulo Teixeira para que possa num arranjo também retomar os estoques nacionais para que a gente tenha a possibilidade do abastecimento do desenvolvimento da agricultura familiar e que a gente consiga levar o Brasil novamente para o lugar daquele que cuida daquele que não permite o seu povo passar fome só para se ter ideia o nível de abandono da SEASA e de todos os mecanismos de abastecimento levaram inclusive a uma proposta vergonhosa de privatização somente aqui em Belo Horizonte Contagem onde fica a SEASA o valor estimado do terreno era superior ao valor que eles colocaram a SEASA para ser vendida foi por isso mesmo que o deputado federal Padre João deputado Rogério Correia e todos os outros que se empenharam a deputada Beatriz que aqui está que é também dessa luta há mais de uma década desde 2013 esse tema ele é tema da CUT ele é tema dos sindicatos e dos trabalhadores conseguiram tirar então a SEASA daquele primeiro bloco daquele primeiro blocão para a privatização mas agora nós precisamos lutar para que de fato ela seja retomada como política pública que consiga a efeito do que traz também como proposta o deputado federal Padre João que consiga levar a SEASA para os lugares onde ela ainda não tem representação em Minas e que poderá muito ajudar doutor Jean incluindo os vales do Mucuri do Jequitionha porque a unidade da SEASA mais perto está em Governador Valadares nós também temos o sucateamento demonstrado em todos os lugares em Barbacena em Juiz de Fora em Uberlândia não existe no norte do estado deputado Ricardo também a SEASA organizada e nem no sul de fato nós precisamos retomar a política de abastecimento junto com os 22 ministérios que se somaram na retomada do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional lá em Brasília que fizemos questão de acompanhar o Padre João no dia em que o presidente Lula disse eu homenageio Betinho e Dom Mauro Morelli que ainda no governo de Itamar Franco puderam criar o Conselho e que infelizmente foi o primeiro ato que o Coiso fez questão de desmanchar numa canetada só mas o Conselho voltou sabe por que doutor Jean porque Lula também voltou e é por isso que eu quero aqui reafirmar o convite para todos os deputados trabalhadores desta casa e para todos que nos ouvem que na noite de hoje ao criarmos esta reunião especial eu tenho certeza que o deputado professor Cleiton e também da presidenta Leninha e todos que fizeram também questão de trazer a campanha da fraternidade nos anos anteriores estarão juntos aqui para acolhermos o representante da CNBB que é o nosso querido Dom Vicente se Deus quiser viu doutor Jean hoje o Dom Vicente vai poder tocar uma música aqui já que homenageado será e que parte para a Bahia para poder ser profeta nas terras que também precisam dele como serviço e assim nessa homenagem de hoje às 20 horas nesse dia 9 de março de 2023 poderemos também tratar desse tema da fome e com os anúncios que o governo federal o governo Lula já vem fazendo por fim eu quero trazer aqui o tema que hoje pudemos explorar no sentido de apresentar na comissão de participação popular que hoje foi presidida pelo companheiro Ricardo Campos deputado estadual que eu me orgulho de trabalhar ao seu lado e junto com o doutor Jean onde nós trouxemos o tema da precariedade das rodovias estaduais não por culpa dos funcionários do departamento de estrada de rodagem que também sofrem com os ataques e com a precarização mas pelo completo abandono do governo Zema quanto as estruturas das estradas assim como ele destrói e desmancha as estruturas para que os servidores possam ali dar cabo da grande tarefa eu trouxe eu trouxe o tema da MG 280 e nós fomos somando aqui diversos números de MGs que hoje além de não existir estão puro buraco e lama não permitindo que ninguém consiga nem para um tratamento nem para fugir da morte porque tem gente morrendo porque as estradas e eu me somo àqueles que tem colocado aí o tema das estradas como prioridade por isso que Lula fez questão de anunciar a retomada dos investimentos seja na 381 seja na 262 seja na BR 040 que está no processo de relicitação assim como nós queremos que o governo de estado ao invés de só prometer na época de campanha porque eu tenho aqui diversos vídeos covardemente apontando que fariam as obras e que depois que passou a eleição ficou apenas lama sujeira e muita dificuldade para a vida dos agricultores e agricultoras concedo a parte ao nosso querido deputado Ricardo Campos para que possa também ajudar no desenvolvimento do tema obrigado deputado Leleco eu venho aqui como bem disse o nobre deputado reforçar uma vez que o estado alega ter um superávit de receita haver uma situação de condições financeiras suficientes para poder fazer as obras que apresentou durante as campanhas trazer a situação da nossa MG 479 que liga em Januária a Chapada Gaúcha uma estrada que há mais de 30 anos se prometem fazer ali o assaltamento e que diariamente possui lá condições intransitáveis e nós tivemos uma cena cinematográfica durante a campanha eleitoral do ano passado onde anunciaram deputado o deputado Cristiano mais de 30 milhões de reais para início das obras e o que nós vimos foi meramente máquinas alugadas pelo DR fazendo lá a operação de cascalhamento de um quilômetro da saída de Januária até Pandeiros e até hoje a população nos questiona se ali não foi meramente para poder abarganhar os votos daquela região então deputado Deleco faça aqui coro da sua reivindicação e lá na comissão de participação popular e nessa tribuna nós iremos cobrar diariamente que essas obras sejam realmente efetivadas muito obrigado nossa gratidão presidenta obrigado pela parte nós vamos trazer esse e demais temas para a comissão de participação popular para a comissão de assuntos municipais e regionalização e teremos a defesa dos mais pobres e dos pequenos afinal por esta razão estamos aqui a defender a vida obrigada deputado passa a presidência dos trabalhos a deputada Lohana passa a palavra para a deputada Beatriz Serqueira para o seu pronunciamento boa tarde presidenta boa tarde boa tarde aos colegas parlamentares que persistem aqui no plenário nesta quinta-feira boa tarde àqueles que fazem a luta pela convocação por concurso público dos excedentes da polícia penal sou defensora de concurso público porque a gente defende que o estado preste serviço de qualidade à população e o concurso público é muito importante porque possibilita que o estado se fortaleça na prestação de serviços possibilita que aqueles que trabalham e prestam serviços ao estado tenham carreira tenham condições de valorização e estabilidade inclusive para lutar para que as condições de trabalho melhorem eu sou de uma categoria e represento aqui na assembleia onde mais de 50% é de vínculo precário recentemente que é a educação e recentemente nós apresentamos estudos demonstrando a diferença entre o que o estado investe num profissional contratado e o que ele investe num profissional efetivo e o quanto ele economiza num termo que na ausência de outro melhor ao manter vínculos precários não investindo na carreira não investindo naquilo que é de direito de cada trabalhador então a gente luta por concurso é a nossa pauta aqui na casa então cumprimentá-los vocês estão em todas as reuniões aqui da assembleia que eu tenho acompanhado e permaneçam tenham do nosso mandato sempre o apoio para que nós tenhamos nomeações de concurso realização de mais concursos e a valorização dos servidores públicos estaduais por isso lutamos contra o regime de recuperação fiscal não cabe no mesmo estado fortalecimento do estado nomeações e servidores valorizados e servidoras e regime de recuperação fiscal então também é outro compromisso nosso a manutenção da luta contra a adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal eu estou devendo esse debate aqui já tem tempo e quero fazê-lo em respeito a toda a população mineira em especial da região metropolitana de Belo Horizonte e em especial também aos trabalhadores do metrô que estão em greve e quero conversar com a sociedade através dessa tribuna da importância da mobilização dos metroferroviários nesse momento e quero debater o conteúdo porque nós somos contrários à privatização do metrô esta agenda assim como a privatização da SEASA foi uma agenda estratégica defendida pelo governo Zema em parceria com o governo Bolsonaro cujo edital e processo de privatização aconteceu ainda às vésperas do período eleitoral do processo eleitoral de 2022 e o quanto será prejudicial a população belo-horizontina e da região metropolitana e toda a população mineira se essa privatização do metrô avançar toda vez que nós nos posicionamos vem sempre uma campanha rasa aquela campanha rasa é que no debate conteúdo fica na frasezinha de efeito ou no videozinho de 30 segundos como se nós que somos contrários à privatização fôssemos aqueles que não estivéssemos defendendo a ampliação a linha 2 no metrô que ele possa chegar a mais territórios não é verdade nós defendemos a ampliação nós queremos uma nova linha mas nós sabemos que com essa privatização tão defendida pelo governo Zema as condições do metrô vão piorar na verdade a privatização que está em curso feita pelo obrigado feita pelo governo Zema em parceria com o ex desgoverno Bolsonaro é uma privatização que privatiza o lucro e deixa com o Estado os problemas e prejuízos então eu nos últimos dias peguei o edital toda a documentação todos os estudos estudos que nós já levamos a Brasília e já entregamos ao vice-presidente da República Geraldo Alckmin recentemente tivemos em parceria com o Sindimetro um debate lá no BNDES a respeito e vamos persistir eu sou uma das autoras de ações que foram ajuizadas para impedir a continuidade da privatização e ao fazer todas essas ações aqui na Assembleia permita-me inclusive lembrar que nós tratamos a privatização do metrô em audiência pública na Comissão de Administração Pública defendemos uma auditoria que foi aprovada na Comissão de Administração Pública e encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado então toda vez que a gente faz esse debate a gente está defendendo um metrô de qualidade à população e nós sabemos que pelos termos do edital pelo conteúdo do que foi o edital nós não teremos metrô público de qualidade com tarifas acessíveis à população então quero dedicar o tempo que eu tenho aqui exatamente a este debate vale lembrar que a própria CBTU de Minas Gerais foi avaliada pelo BNDES em 900 milhões de reais e esta privatização esta concessão ela foi feita por pouco mais de 25 milhões de reais por 30 anos o governo federal vai aportar quase 3 bilhões o governo federal vai aportar de recurso se essa privatização continuar mais de 3 bilhões de reais e o governo Zema vai pegar o dinheiro do crime da Vale em Brumadinho são mais de 400 milhões de reais e também vai aportar esse recurso ou seja o Estado e a União investirão colocarão dinheiro público para a expansão do metrô para a criação da linha 2 do metrô enquanto quem ficará administrando o metrô pelos próximos 30 anos ficará com lucro porque se nós estudarmos o edital com bastante atenção nós vamos identificar que o Estado está se responsabilizando por todo o déficit que terá depois de 12 meses de contrato e os estudos feitos no edital demonstram que vários números e estudos estão errados e portanto sim haverá déficit em que o Estado vai ser obrigado a cobrir e a outra parte desse déficit a população cobrirá com aumento de tarifas então esse é um outro alerta que nós fazemos a continuidade do processo de privatização do metrô trará prejuízos à população mineira porque o Estado terá que arcar com os déficits que surgirão e a população da região metropolitana de Belo Horizonte arcará com novos aumentos de tarifa e os trabalhadores e as suas famílias arcarão com demissões que sim podem acontecer após aí os 12 meses de vigência do contrato ou às vezes antes porque essas empresas são especialistas em ver brechas e possibilidades para retirar direitos e provocar desemprego da classe trabalhadora eu quero lembrar que o Tribunal de Contas do Estado fez uma análise do edital então eu quero dizer que nós também somos contrários a essa concessão e lutamos contra essa concessão essa privatização por irregularidades não é um debate ideológico apenas é um debate de conteúdo de que nós estamos diante de uma situação de irregularidades no edital de aumento de tarifa do metrô para a população da região metropolitana diante do desemprego dos profissionais que hoje trabalham na CBTU de Minas Gerais e diante de prejuízos que o Estado arcará por longo período de acordo com falhas do edital conforme já estão amplamente apontadas então o Tribunal de Contas do Estado que já tem uma recomendação para que não houvesse assinatura do contrato de concessão dessa licitação avaliou questões graves que eu quero compartilhar primeiro o desvio da finalidade na aplicação de 428 milhões de reais relativos a verba indenizatória recebida pelo Estado pela Vale nós não aprovamos que esse recurso fosse utilizado para concessão privada nós aprovamos aqui na Assembleia a legislação estadual estabelece que nós deveríamos que o Estado deveria investir na melhoria e na ampliação do metrô não a sua utilização para nenhuma política de privatização aí então nós temos uma irregularidade o Tribunal de Contas também fez um estudo de que a estadualização do sistema pode trazer graves prejuízos à população e de acordo com o Tribunal abre aspas constantes alterações e dificuldades ao acesso às versões mais atualizadas dos documentos geraram uma série de indefinições acerca da proposta de desestatização faltou transparência essa aqui é a tradução dessa aspas aqui do relatório do Tribunal de Contas não teve transparência nas informações em relação ao processo de privatização do metrô é importante nós questionarmos quem vai arcar com um déficit gigantesco que acontecerá se o metrô for privatizado e nós perguntamos isso porque o edital da privatização estabeleceu lá 148 mil pagantes no metrô por dia não é essa a realidade em 2022 foram cerca de 108 mil pagantes além disso no próprio edital passageiros da linha 2 estão computados de forma duplicada ou seja esses erros no edital que foram nos parece propositais dando a falsa ideia de uma sustentabilidade da privatização gerará um déficit ou seja a conta não vai fechar e quando ela não fechar depois de um processo já de privatização de uma concessão de 30 anos quem vai arcar com os custos para que essa conta feche o estado e a população é essa privatização que nós queremos nós queremos uma tarifa de metrô mais cara que ela vai se dar inclusive de acordo com o edital em valores superiores a própria aos próprios reajustes da tarifa dos demais meios de transporte aqui da região metropolitana não teve nenhuma garantia no edital de não aumento das tarifas à população e nós sabemos que quanto mais aumenta a tarifa menos pessoas utilizarão o metrô e quanto menos pessoas utilizam o metrô menor ainda será os valores e número de passageiros e o déficit tende ainda a aumentar mais quem vai pagar essa conta por mais de 20 anos são 30 anos a população mineira porque o Estado é responsável de acordo com as regras desse edital de privatização por cobrir os déficits depois de 12 meses do contrato e quem vai garantir que não haverá aumento de tarifa para dividir esse déficit esse saldo negativo que essa privatização gerará aí depois dos primeiros 12 meses porque nos primeiros 12 meses nós vamos ter muita propaganda positiva mas e depois e os sucessivos aumentos quem vai proteger a população contra a sanha de lucro da empresa que ganhou a licitação que foi feita no final de dezembro de 2022 não há proteção à população então nós estamos falando de uma privatização em que foi privatizado o lucro mas permaneceu estatal o prejuízo as responsabilidades e prevaleceu para o povo arcar com uma conta cada vez mais cara de tarifa do metrô então é importante que nós que queremos um metrô de qualidade que ele seja ampliado que nós tenhamos uma nova linha que nós possamos cobrar do Estado que faça o debate correto sobre a necessidade da ampliação do metrô e não a entrega de um importante instrumento de mobilidade da população da região metropolitana a interesses privados a situação é muito grave a privatização do metrô sequer considerou o plano diretor da região metropolitana não tem sequer um processo de integração correta das tarifas da região metropolitana nós estamos falando de um instrumento de mobilidade da região metropolitana que não estará integrada aos municípios da região metropolitana um processo de privatização que desconsiderou além dos próprios trabalhadores da CBTU Minas também desconsiderou os municípios da região metropolitana porque não teve nenhum planejamento então é por isso que nós nos tomamos a luta contra a privatização eu quero me colocar à disposição para que a gente debata conteúdo para que a gente discuta a necessidade de um metrô estatal de qualidade com tarifas acessíveis com tarifa social que preserve e melhore cada vez mais as condições dos trabalhadores mas que também cuide da questão da mobilidade da região metropolitana não é possível nos calarmos diante desse grande esquema de privatização do lucro enquanto será o recurso público que pagará por melhorias e por ampliações dinheiro que será investido do governo federal e do governo do estado quase mais de 3 bilhões de reais enquanto a empresa que vai administrar o metrô vai aumentar tarifas e depois de 12 meses vai manter o seu lucro e as suas condições porque o estado passará a se responsabilizar pelo déficit nós já vimos esse filme antes aqui em Minas Gerais não é o dinheiro do cidadão e da cidadã de Minas Gerais que deve custear essa política privatista do governo Zema que está muito explícito no edital e em todos os estudos com os erros inclusive de cálculo de passageiros que estão apontados no edital nós seguimos a luta contra a privatização do metrô nós seguimos a luta em defesa do emprego dos profissionais dos trabalhadores da CBTU de Minas Gerais mas fundamentalmente nós também seguimos a luta por uma política de mobilidade urbana que respeite a população com tarifas baixas e que o dinheiro público seja tratado com respeito não da forma que o governo Zema tem tratado obrigada deputada nesse momento devolvo a presidência da reunião para a deputada Beatriz Serqueira obrigada generosidade esgotado o prazo destinado à primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião decisão da mesa a mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais no uso das suas das atribuições que lhe conferem os artigos 74, 79 inciso 1 e 115A parágrafo 1º inciso 2 do regimento interno e considerando a necessidade de promover a proteção dos animais e de estabelecer parâmetros de seu bem-estar considerando a importância de ampliar os debates acerca das implicações éticas do uso de animais pelo ser humano e considerando a necessidade de aprimoramento da legislação de proteção aos animais em face da competência normativa do Estado decide artigo 1º fica criada a comissão extraordinária de proteção dos animais com fulcro no artigo 115A inciso 3 do regimento interno para fomentar debates e propor medidas relacionadas à gestão e bem-estar dos animais a situação e o papel das associações de proteção animal políticas de educação conscientização e incentivo à adoção responsável bem como outros aspectos relacionados com a defesa e proteção dos animais artigo 2º a referida comissão deverá realizar em conjunto com as comissões permanentes com as quais tiver intercessão temática audiências públicas debates públicos visitas técnicas e reuniões com convidados observados os artigos 128 e seguintes do regimento interno artigo 3º a vigência desta comissão será de um ano prorrogável uma vez por igual ou menor período nos termos do inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 115A do regimento interno artigo 4º a comissão extraordinária de proteção dos animais apresentará à mesa da assembleia relatório de suas atividades nos termos do parágrafo 5º do artigo 115A do regimento interno artigo 5º esta decisão entra em vigor na data da sua publicação decisão da mesa mesa da assembleia legislativa do estado de minas gerais no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 74 79 inciso 1 e 115A parágrafo 1º inciso 2 do regimento interno e considerando a importância do turismo para o setor econômico e sua contribuição para a criação de novos negócios e para o aumento da produção de bens e serviços considerando o papel relevante da atividade turística no desenvolvimento das localidades na melhoria da infraestrutura e na geração de emprego e renda considerando o potencial turístico do estado que abriga conjunto expressivo de bens históricos e culturais brasileiros bem como sua vocação para o turismo ecológico considerando a gastronomia como uma das principais formas de expressão de identidade da cultura mineira e sua importância para a promoção do turismo considerando a grande diversidade de festivais de gastronomia que possibilitam a interação entre consumidores e produtores colocando o estado em posição de destaque no cenário gastronômico nacional considerando a necessidade de valorizar e proteger os produtos e modos de fazer tradicionais de Minas Gerais e considerando a relevância da manutenção do debate sobre a implementação de ações e políticas públicas de incentivo ao turismo e à gastronomia mineira decide artigo 1º fica criada a comissão extraordinária de turismo e gastronomia com fulcro no artigo 115A inciso 3 do regimento interno com a finalidade de fomentar debates relativos ao desenvolvimento e à expansão das atividades e dos serviços turísticos discutir mecanismos para potencializar o crescimento do setor turístico com o uso sustentável de ativos ambientais e culturais do estado e promover ações de valorização dos produtos de gastronomia mineira e de fortalecimento de roteiros gastronômicos artigo 2º a referida comissão deverá realizar em conjunto com as comissões permanentes com as quais tiver interseção temática audiências públicas debates públicos visitas técnicas e reuniões com convidados observados os artigos 128 e seguintes do regimento interno artigo 3º a vigência desta comissão será de um ano prorrogável uma vez por igual ou menor período nos termos do inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 115A do regimento interno artigo 4º a comissão extraordinária de turismo e gastronomia apresentará à mesa da assembleia relatório de suas atividades nos termos do parágrafo 5º do artigo 115A do regimento interno artigo 5º essa decisão entre em vigor na data da sua publicação decisão da mesa a mesa da assembleia legislativa do estado de minas gerais no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 74 79 inciso 1 e 115A parágrafo 1º inciso 2 o regimento interno e considerando a relevante atuação desta casa na defesa dos interesses dos cidadãos mineiros atingidos por desastres socioambientais a significativa produção legislativa deste parlamento na busca por construir um estado mais presente eficiente e responsável no âmbito da prevenção dos desastres socioambientais considerando o rompimento da barragem de fundão da mineradora Samarco de propriedade das empresas BHP Billington e Vale em Mariana ocorrido em 5 de novembro de 2015 considerando a celebração pela união pelo estado de minas gerais pelo estado do espírito santo e pelas empresas Samarco BHP Billington e Vale em 2 de março de 2016 de acordo de reparação dos impactos socioambientais e socioeconômicos causados pelo rompimento da barragem de fundão considerando os atrasos e os descumprimentos das cláusulas desse acordo de reparação o que gerou insatisfação nas sociedades mineiras e capixaba quanto a sua real efetividade considerando as notícias de negociações relativas a um novo acordo de reparação dos impactos causados pelo rompimento da barragem de fundão e considerando o papel fiscalizador desta assembleia legislativa definido na constituição do estado e a necessidade de acompanhamento das negociações de um novo acordo de reparação dos impactos causados pelo rompimento da barragem de fundão seus desdobramentos e o efetivo cumprimento das ações devidas as reparações devidas decide artigo 1º fica criada a comissão extraordinária de acompanhamento do acordo de mariana com fulcro no artigo 115a inciso 3 o regimento interno com a finalidade de acompanhar as negociações de um novo acordo de reparação dos impactos causados pelo rompimento da barragem de fundão seus desdobramentos e o efetivo cumprimento das reparações devidas artigo 2º a referida comissão deverá realizar em conjunto com as comissões permanentes com as quais tiverem intercessão temática audiências públicas debates públicos visitas técnicas e reuniões com convidados observados os artigos 128 e seguintes do regimento interno artigo 3º a vigência desta comissão será de um ano prorrogável uma vez por igual ou menor período nos termos do inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 115a do regimento interno artigo 4º a comissão extraordinária de acompanhamento do acordo de Mariana apresentará à mesa da assembleia relatório de suas atividades nos termos do parágrafo 5º do artigo 115a do regimento interno artigo 5º essa decisão entre em vigor na data da sua publicação decisão da mesa a mesa da assembleia legislativa do estado de Minas Gerais nos usos das atribuições que lhe conferem os artigos 74 79 inciso 1 e 115a parágrafo 1º inciso 2 do regimento interno e considerando a crescente incidência de câncer no Brasil e no mundo e sua magnitude que impõe a necessidade de se ampliar em se aprimorarem as ações estratégicas para a prevenção e o controle da doença considerando a necessidade de se ampliar o acesso aos exames de rastreamento e de diagnóstico precoce do câncer considerando a oferta insuficiente de serviços de oncologia habilitados no sistema único de saúde e a disparidade na distribuição territorial desses serviços no estado considerando a dificuldade de acesso a quimioterápicos e a demora na incorporação de novos medicamentos pelo SUS para o tratamento do câncer considerando a baixa oferta de ações de reabilitação e do cuidado paliativo do paciente com câncer considerando a importância de se acompanhar o cumprimento das normas em vigor que tratam dos prazos para a realização de exames para a confirmação diagnóstica do câncer e para o início do primeiro tratamento do paciente decide artigo 1º fica criada a comissão extraordinária de prevenção e enfrentamento do câncer com fulcro no artigo 115A inciso 3 do regimento interno com a finalidade de discutir estratégias de prevenção do câncer fomentar debates com a ampliação do acesso ao diagnóstico ao tratamento e a cuidados paliativos de pessoas com câncer discutir a necessidade de maior aporte de recursos para a política de atenção oncológica e acompanhar o cumprimento da legislação que trata dos prazos para a realização de exames para a confirmação diagnóstica do câncer e para o início do primeiro tratamento do paciente artigo 2º a referida comissão deverá realizar em conjunto com as comissões permanentes com as quais tiver interseção temática audiências públicas debates públicos visitas técnicas e reuniões com convidados observados os artigos 128 e seguintes do regimento interno artigo 3º a vigência dessa comissão será de um ano prorrogável uma vez por igual ou menor período nos termos do inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 115A do regimento interno artigo 4º a comissão extraordinária de prevenção e enfrentamento do câncer apresentará à mesa da assembleia relatório de suas atividades nos termos do parágrafo 5º do artigo 115A do regimento interno artigo 5º essa decisão entre em vigor na data da sua publicação comunicações comunicações do deputado Gustavo Santana líder do bloco avança Minas informando a sessão de uma vaga de membro efetivo e uma vaga de membro suplente da comissão extraordinária do turismo e gastronomia para o bloco democracia e luta de uma vaga de um membro efetivo e uma vaga de um membro suplente da comissão extraordinária de proteção aos animais para o bloco Minas em Frente e de uma vaga de membro suplente da comissão extraordinária de acompanhamento do acordo de Mariana para o bloco democracia e luta ciente publicse comunicações o deputado Cássio Soares líder do bloco Minas em Frente indicando os deputados Noraldino Júnior e Leandro Genaro e a deputada Chiara Biondini como membros efetivos e respectivamente as deputadas Nayara Rocha e Marli Ribeiro e o deputado Mauro Tramonte como membros suplentes da comissão extraordinária de proteção aos animais os deputados Mauro Tramonte e Grego da fundação como membros efetivos e respectivamente a deputada Ione Pinheiro e o deputado Oscar Teixeira como membros suplentes da comissão extraordinária de turismo e gastronomia os deputados Cássio Soares e Carlos Henrique como membros efetivos e respectivamente os deputados Rafael Martins e Gustavo Aladares como membros suplentes da comissão de acompanhamento do acordo de Mariana e os deputados Enes Cândido e Grego da fundação como membros efetivos e respectivamente os deputados doutor Wilson Batista e Eduardo Azevedo como membros suplentes da comissão extraordinária de prevenção e enfrentamento do câncer comunicações do deputado Gustavo Santana líder do bloco Avança Minas indicando a deputada Maria Clara Marra e o deputado Gustavo Santana para ocuparem as vagas de membro efetivo e suplente respectivamente da comissão extraordinária de proteção aos animais o deputado Bosco como membro efetivo e o deputado Gustavo Santana como membro suplente da comissão extraordinária de turismo e gastronomia o deputado Gustavo Santana como membro efetivo da comissão extraordinária de acompanhamento do acordo de Mariana e os deputados Elismar Prado e doutor Paulo como membros efetivos e as deputadas Maria Clara Marra e Ale Portela como membros suplentes respectivamente nesta ordem da comissão extraordinária de prevenção e enfrentamento do câncer comunicações do deputado Ulisses Gomes líder do bloco democracia e luta indicando os membros efetivos e suplentes das comissões extraordinárias de prevenção e enfrentamento do câncer efetivo deputado Luizinho e suplente deputada Ana Paula Siqueira de turismo e gastronomia como membro efetivo deputado Cristiano Silveira e como suplente deputada Leninha efetivo deputado Betinho Pinto Coelho da comissão extraordinária de turismo e gastronomia deputado Betinho Pinto Coelho e suplente deputado Mário Henrique Caixa da comissão extraordinária de proteção aos animais como membro efetivo deputado doutor Jean Freire e como suplente deputada Lohana de acompanhamento do acordo de Mariana como membro efetivo deputado Ulisses Gomes e suplente deputada Beatriz Serqueira como membro efetivo deputado doutor Jean Freire e como membro suplente deputado Leleco Pimentel e como suplente deputado Betinho Pinto Coelho ciente e designo as comissões cópia às lideranças comunicações a presidência informa que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos de números 452 456 458 460 a 462 e 466 a 470 de 2023 da comissão de educação 476 de 2023 da comissão de segurança pública publica-se para os fins do artigo 104 do regimento interno comunicações as comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva de matéria das seguintes reuniões comissão de assuntos municipais de direitos humanos de minas e energia e de cultura reuniões ordinárias de 8 de março de 2023 ciente publica-se isso aqui também ainda comunicações do deputado Marquinhos Lemos informando sua renúncia à vaga de membro suplente na comissão de fiscalização financeira do deputado Ulisses Gomes informando sua renúncia à vaga de membro suplente da comissão de fiscalização financeira ciente publica-se comunicações do deputado Ulisses Gomes líder do bloco democracia e luta indicando deputado Marquinhos Lemos como membro efetivo da comissão de fiscalização financeira na vaga do deputado Ulisses Gomes indicando seu nome para membro suplente da referida comissão na vaga do deputado Marquinhos Lemos Eu vou ler de novo as comunicações porque teve uma retificação comunicação do deputado Ulisses Gomes informando sua renúncia à vaga de membro efetivo na comissão de fiscalização financeira essa é a informação correta Requerimentos sujeitos a despacho do presidente Requerimento de número 84 de 2023 a deputada Lê Portela solicitando o desarquivamento do projeto de lei 2267 de 2020 e requerimentos de número 36 37 38 39 40 42 43 44 46 47 48 49 e 51 de 2023 do deputado Lucas Lasmar solicitando o desarquivamento respectivamente dos projetos de lei 3.267 de 2021 3.661 3.663 3.664 3.865 de 2022 3.754 3.754 4.775 de 2019 1.535 2.148 3.000 de novo 1.535 e 2.148 de 2020 3.408 de 2021 2.807 também de 2021 3.446 de 2022 e 23 de 2019 requerimento 506 de 2023 do governador do estado contido na mensagem 10 de 2023 solicitando o desarquivamento da proposta de emenda à constituição de número 71 de 2021 a presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 32 do artigo 232 do regimento interno a presidência tendo em vista o desarquivamento do projeto de lei 3.267 de 2021 do deputado Gleicon Franco informa que o referido projeto passa a tramitar e o encaminha às comissões de justiça de trabalho e de saúde para aparecer nos termos do artigo 188 combinado com 102 do regimento interno a presidência tendo em vista o desarquivamento do projeto de lei 407 de 2019 do deputado Carlos Pimenta informa que o referido projeto passa a tramitar e o encaminha às comissões de justiça de saúde de prevenção e combate às drogas e de desenvolvimento econômico para aparecer nos termos do artigo 188 combinado com 102 do regimento interno a presidência tendo em vista o desarquivamento do projeto de lei 2.267 de 2020 do deputado Léo Portela determina nos termos do artigo segundo do parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno sua anexação ao projeto de lei 1756 de 2020 do deputado Carlos Henrique por guardarem semelhança entre si a presidência tendo em vista o desarquivamento do projeto de lei 3.865 de 2022 do deputado José Reis determina nos termos do parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno sua anexação ao projeto de lei 119 de 2023 do deputado doutor Jean Freire por guardarem semelhança entre si a presidência tendo em vista o desarquivamento do projeto de lei 370 de 2019 do deputado Carlos Pimenta determina nos termos do parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno sua anexação ao projeto de lei 144 de 2023 do deputado doutor Jean Freire por guardarem semelhança entre si a presidência tendo em vista o desarquivamento do projeto de lei 1535 de 2020 do deputado Carlos Pimenta determina nos termos do parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno sua anexação ao projeto de lei 1508 de 2020 do deputado Gil Pereira por guardarem semelhança entre si a presidência tendo em vista o desarquivamento do projeto de lei 3408 de 2021 do deputado Carlos Pimenta determina nos termos do parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno sua anexação ao projeto de lei 3.644 de 2016 da deputada Ione Pinheiro por guardarem semelhança entre si a presidência tendo em vista o desarquivamento do projeto de lei 2807 de 2021 do deputado Gustavo Mitri determina nos termos do parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno sua anexação ao projeto de lei 2.139 de 2020 da deputada Ione Pinheiro por guardarem semelhança entre si a presidência tendo em vista o desarquivamento do projeto de lei 3.446 de 2022 do deputado Gustavo Mitri determina nos termos do parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno sua anexação ao projeto de lei 37 de 2023 do deputado Charles Santos por guardarem semelhança entre si a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião especial de logo mais às 20 horas destinada a comemorar a campanha da fraternidade 2023 promovida pela conferência nacional dos bispos do Brasil CNBB cujo tema é fraternidade e fome e seu lema dá-lhes vós mesmos de comer levanta-se a reunião agora faltam seis minutos